Me lembrei de Deus a noite Se eu me humilhar diante do Teu altar Que sangue brilhar aqui o que me custar Que me brindará os Teus ouvintes Ao Teu amor Mais vale o dia No centro do Teu querer Que toda a vida Sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte De minha colheita Minha herança Jesus Deixe-me buscar Tu és real Tu és real Vou me entregar Totalmente Deixa ele te tocar essa noite O Deus Glória a Deus